As salas individuais ou breakout rooms começaram a ser liberadas para os usuários do Google Meet, mas pelo menos, por enquanto, elas só devem aparecer nas contas Enterprise. Então, se você ou a sua escola usam uma conta gratuita e precisam dividir os alunos em grupos durante as aulas online, existe um jeito simples de fazer isso, sem ter que pagar nada. Mas antes, para não esquecer, já deixa o seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal. Passo número 1. Instalar a extensão Multitab do Google Chrome. Bom, pessoal, instalar essa extensão não é obrigatório, mas eu diria que é fundamental. Isso porque, desse jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão trabalhar com várias abas abertas ao mesmo tempo. E como vocês vão ter vários alunos dentro de cada uma dessas salas, pode ser, né, que se eles não tiverem muita disciplina, isso acabe ficando muito barulhento. Então, o ideal é que vocês tenham essa extensão instalada aí no Google Chrome de vocês para poder desabilitar o som dessa aba sempre que for necessário. E para instalar, é muito simples, é só você digitar o nome aí na sua Chrome Web Store, Multitab. Depois eu vou deixar direitinho o link aí na descrição do vídeo. Aí, quando você encontrar o Multitab, é só clicar para instalar no Google Chrome. E pronto, é um procedimento que você precisa fazer uma única vez. Passo número 2. Escolher os apelidos para suas salas. Bom, você pode fazer isso na hora em que você for criar as salas. Então, é só clicar aqui em Iniciar ou Participar de uma Reunião. Aqui você vai escolher o nome para essa sua sala individual. E isso vai facilitar muito porque, para entrar, o aluno vai precisar apenas digitar esse nome que você escolheu aqui. Então, você não vai precisar gerar e compartilhar vários links diferentes para cada um deles. E para não correr o risco que eles entrem em salas erradas, você pode escolher um nome aqui para a sua sala individual, que pode ser, por exemplo, o seu sobrenome mais o número da sala. Então, aqui no meu caso, Minari01. Clico em Continuar e pronto. A minha sala Minari01 já foi criada. E agora, é só repetir o procedimento. Então, você vai colocando aqui quantas abas do Google Chrome você quiser e cada uma dessas abas vai ser uma sala diferente do seu Breakout Room. Então, essa daqui vai ser a minha sala número 2. Então, eu vou clicar novamente aqui para abrir uma reunião do Meet. E aqui eu vou digitar Minari02. Mais uma vez, uma nova reunião do Meet, Minari03. E você pode repetir isso quantas vezes você quiser. Passo número 3. Abrir e participar de cada uma das salas. Isso é muito importante porque, na maioria das instituições, os alunos só podem entrar depois do professor. Então, você precisa entrar em todas as salas antes dos alunos. E o procedimento é o mesmo. Eu clico aqui em Participar agora e pronto. Eu já estou aqui dentro da sala Minari01. Mesma coisa com a sala número 2. Mais uma vez, na sala 03. Bom, é a partir desse momento que a gente vai utilizar a extensão Multitab. Por quê? Para evitar que, assim que os alunos comecem a entrar, eles também fiquem conversando entre si e esse barulho aumente muito. Então, você vem aqui no ícone da extensão e clica. Pronto. Já vai aparecer esse Mzinho aqui de que essa sala aqui, ela já está silenciada. E você faz isso em todas as salas. Então, a partir de agora, todas elas estão silenciadas. Passo número 4. Dividir os alunos em grupos. Bom, para dividir os alunos em grupos, você pode fazer isso manualmente, dizendo para que eles entrem em cada uma das salas. Ou você pode utilizar ferramentas como o Flipped, por exemplo. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando direitinho como é que ele funciona, se você quiser saber mais um pouquinho. Nesse caso aqui, eu vou escolher essa ferramenta aqui, o Flipped Random Name Picker. Você vai clicar para fazer uma cópia e aqui você vai digitar o nome dos seus alunos. Feito isso, vai entrar em arquivo, colocar em publicar na web, publicar. Aí você vai copiar esse link e pronto. Quando você colar esse link dentro do seu navegador, você vai poder escolher o nome dos seus alunos aqui aleatoriamente e encaminhar cada um deles para determinado grupo. E aqui ele te dá a opção de fazer essa divisão de várias formas. Em grupos de 2, em grupos de 3, grupos de 4, de 5, enfim. Vai depender aí da tua necessidade. Clicando nessas duas flechas aqui, você pode reordenar o nome dos alunos e quando estiver ok para você, é só você compartilhar essa tela aqui com os alunos e dizendo, olha, fulano, você vai entrar na sala 1. Veltrano, você vai entrar na sala 2. E assim por diante. Até que todos tenham entrado nas suas salas. E para entrar nas salas, é muito simples. Basta o aluno da sua instituição, que está sob o mesmo domínio aí da sua escola, que ele entre no site meet.google.com, coloque em iniciar ou participar de uma reunião e aqui ele vai digitar o nome da sala de acordo com o sorteio, de acordo com aquilo que você determinou. Então aqui no caso, esse aluno quer entrar na sala 01. Ele vai digitar Minari 01. Coloca continuar, pede para participar. E pronto, ele já está participando aqui da sala individual. E aí quando todos os alunos tiverem entrado nas salas individuais, aí você pode ir de sala em sala, navegando aqui pelas abas, para passar instruções, para conversar com os alunos. E sempre que você quiser falar com eles, é muito simples. Você vem novamente aqui no ícone da extensão multitab, clica e pronto, o seu áudio já está habilitado. Você pode passar todas as instruções, conversar com os alunos, verificar o que eles estão fazendo. Quando terminar, volta aqui e silencia novamente. E pode ir fazendo isso em todas as abas, conversando com os alunos. Quando essa atividade de divisão de grupos tiver terminado, é muito simples. Você avisa para todo mundo aqui que essa atividade já se encerrou. Aí você vai abrir uma nova reunião, pode escrever sala principal, coloca continuar. Feito isso, é só pedir para os alunos que assim que eles terminarem as atividades nas salas individuais, eles precisam sair e entrar novamente, só que agora na sala principal, onde todo mundo vai entrar. E, por exemplo, pode compartilhar qual foi o resultado desse trabalho realizado em grupo. Tá aí, assim que a versão original dos breakout rooms for liberada para os usuários do Google Meet aqui do Brasil, eu trago aqui para vocês e mostro direitinho como é que ela funciona. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu vejo você na próxima. Tchau, tchau!